Deus abençoe os manos, mortos e enterados Manos que te viram Deus em primeiro lugar Te dizendo como a coisa está cada vez pior Eu posso vos ver no céu no verdadeiro amor No mundo a dor faz parte do jogo O dinheiro vai mais rápido que como veio No outro dia eu pensei que tinha visto no mano Parecia ele mesmo Todos temos ilusões, todos já tivemos sonhos Para os manos que se foram, por esquemas candelosos Viciados, tentando dar algum tempo Na sargenta você aprende a ser criminoso Deus abençoe os mortos Na cade dos meus manos Vejo cada rosto no meu calendário A cada ano eu sorri por dentro Sinto o vacio, então eu peço Deus abençoe os mortos Os mortos, os mortos Descansem em paz Deus abençoe os mortos Os mortos, os mortos Os mortos descansam em paz E se eu morrer, será que todos vão chorar Ou então vão sozinho me deixar Descanso em paz, todo o meu legacy Você será meu mano para toda a vida Eternamente, não se esquece aqui Eu rezo todos os dias antes de ir dormir Querido Deus, salve meu lugar antes Às vezes é difícil, a gente fazia isso junto Tô caindo de joelhos, me leve junto Você continua o melhor filho do gueto Um rapaz direito Deus abençoe os mortos Deus abençoe os mortos Deus abençoe os mortos Deus abençoe os mortos Os mortos, os mortos Descansem em paz Deus abençoe os mortos Os mortos, os mortos Descansem em paz